E olha que história absurda, Jorge. Gente, os bandidos roubaram fios de cobre da Igreja Católica de Jardim Limoeiro, na Serra. Pois é, até o relógio de energia foi levado. Olha só. Gente, é muito triste chegar e encontrar a Igreja nessa situação. Tudo cortado, tudo roubado. É muito triste isso, muito triste. Novamente, roubaram os cabos aqui da Igreja. Onde que nós vamos parar, gente? Não aguenta mais isso, não. Lamentável essa situação, né, gente? Fica aqui o nosso pedido por mais segurança, já que não é a primeira vez que isso acontece. Absurdo mesmo. Olha, e você também tem um vídeo, uma denúncia, uma sugestão de reportagem. Fala com a gente, fala com o TN. O nosso WhatsApp é o 997922530. 997922530.